Tem muitos carros seminovos, lá pena veículos, veículos de R$ 4.900 a R$ 9.900, Elton. Exatamente. É pra vir pra cá e comprar, viu? Já vou contando, a entrada de 10% só pra depois do Carnaval. Vai se dar uma vontade, vai comprar um Gol como esse aqui. Qual o ano dele? CL 1.692. Por quanto? Apenas R$ 7.300. E se você procura um Escort 96, dá uma olhadinha pra ele que ele olha pra você. Quanto? Por apenas R$ 8.300. Não perca de jeito nenhum. Avenida São Miguel 8666, qual o telefone? 69560999. E atenção, na mesma avenida tem mais dois endereços de carros seminovos pra você. Tem bastante pouco.